Música Eu gostaria de me parabenizar o secretário do curso da nossa faixa do mundo E sei que eu vou falar o melhor mesmo que você disse É muito difícil hoje o secretário está para mim As pessoas que estão fora, quando achar que eu gosto, também é difícil quando a gente não consegue trabalhar e conseguir cumprir a boa atividade Porque na minha casa, eu ando todos os dias e prendo pelo mínimo, prendo pessoas na sala ambiental, tenta entender Então a minha tigela é puro, saiu uma parte, a minha saiu uma parte do adulto, todo lugar que eu trabalho Esse impacto social, isso aí já é impacto da minha família e não, então eu vou deixar de fazer Mas é uma parte coletiva, para a gente conseguir ficar sabendo, conseguir impulsar o uso da escola, isso aí está conseguindo E eu fico pensando, se a gente ainda vai conseguir dar o que a gente vai continuar Porque está fugindo nisso É ali em todas as áreas Sempre na prefeitura A gente conversa com os secretários Mas o momento que eu consigo Eu sei que é isso, não me ligasse alguma coisa Mas o que era de vez em um candidato Porque ainda realmente há nada comunidade A gente não consegue Então realmente está muito difícil a situação para a gente Eu sempre vejo também o Dr. Cantona, na questão das meninas O Dr. Cantona, ele sabe o que pudesse indicar E nós sabemos que a gente não vê tudo eles Isso aqui não é nada que tem Isso aqui é o amor da minha testia Isso aqui é o amor da minha testia Isso aí eu acho que a gente não vai conseguir Porque essas coisas são muito difíceis de contribuir Realmente é muito difícil aqui Para a gente poder trabalhar no coletivo No clínico social Acho que todos os moradores aqui Segundo o Dr. Cantona também Falam com o Caísmo e as pessoas racial Então os moradores vão lidar com o trabalho Para essa parte social De ajudar as pessoas individualmente Porque o coletivo Está muito difícil para a gente conseguir Então E aí Como eles chamam E aí